Um homem foi preso a suspeito de espancar a própria companheira na Zona Norte da Nossa Terezina. Sempre que consumia bebida alcoólica e usava drogas, ele a agredia covardemente, com socos e até uma barra de ferro. O Iago Araújo tem as informações pra gente. O municipal chega até a central de flagrante nessa noite de segunda-feira, trazendo um caso de agressão. Maria da Penha, a mulher não aguenta mais apanhar do seu companheiro. E após a quinta situação, ela resolveu chamar a GCM, que conduziu o seu companheiro aqui, para a central. Segundo os relatos, ele toda vez que recebe dinheiro, vai beber. E também, provavelmente, usar drogas. A sua companheira afirmou que quando ele usa drogas, ele fica alterado e quer agredi-la. Agora, ele será entregue aqui para o delegado de plantão, para que sejam tomadas medidas cabíveis em relação a este agressor. Ando até a central de flagrante, segundo as informações com o crime de violência doméstica, a cidadã está relatando aqui que estaria sendo agredido pelo seu companheiro. A gente vai conversar com ela ali, para tentar saber dela maiores informações em relação a este fato. Aqui, a guarda municipal agora está chegando para colocar este homem, que teria agredido a mesma, aqui para ser entregue ao delegado de plantão. Você vai acompanhando essa situação. Ele jogou um ferro em mim, ele jogou na minha perna, estava doendo o meu joelho. A senhora é casada com ele? Não, eu só estou junto na Lindalma Soares, que é a invasão lá na Santa Maria. Eu já morei com um, que era o Carlin. Ele também era, ele espancava também, mas ele só jogava assim um tijolo, essas coisas, mas nunca ficou igual ele, né? Bebia, mas se controlava. Agora esse aí, ele passa da medida. Ele já quer mesmo bater, quer puxar meu... É a primeira vez, senhora? Não. Essa daí eu acho que é bem a quinta ou a sexta vez. Aí hoje a senhora resolveu fazer... Não, eu denunciei porque eu não quero ser morta, como muitas mulheres que são mortas, porque não denuncia. E antes de eu morrer, a minha mãe fica no Buenos Aires preocupada comigo, eu até liguei para ela, ela é uma idosa, é morta de preocupada, quer saber se eu estou bem, se eu estou viva. E se eu viver com um cão desse aí, ele vai terminar me matando. Aí a minha família vai chegar, vai trazer só o quê? O ML. A senhora tem filho com ele? Não, com ele não. Não, era do Tiago, que morava na Água Mineral, mas com ele eu não tenho nenhum, nenhum. Porque hoje ele recebeu dinheiro, quando ele recebe dinheiro, ele fica... O negócio dele é cerveja, é beber, é bebedeira. Usa droga também, senhora? Usa, que disseram que encontraram ele com droga. Ele quer é espancar. Agredir. Agredir, justamente.